Olá! Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como incluir uma página externa ao Moodle dentro de uma página do Moodle. Então a primeira coisa que precisamos fazer é ativar a edição. Após ativarmos a edição, selecionamos o tópico que queremos incluir a página. Clicamos em adicionar uma atividade ou recurso e escolhemos lá no final o URL. Então aqui é possível fazer uma URL que você possa ser transferido para um site como um link ou incorporar esse site dentro da sua página, dentro do seu Moodle. E é o que nós vamos fazer agora. Clique em adicionar. Então aqui nós vamos, é, projeto, dá um nome, projeto Nambiquara. Então qual é a URL externa? Então vou lá no projeto, projeto do laboratório, copiar e incluir aqui o link. Você pode clicar em escolher link também e buscar um link na Wikimedia, ou no Picasa, ou em algum arquivo que você tenha. Então você pode simplesmente clicar e veja, vai aparecer aqui alguns arquivos que você pode incluir no seu... Se eu selecionei esse arquivo, ou você pode simplesmente deixar a URL da página. Então aqui nós faremos, não precisamos incluir a descrição. Em aparência, você pode incorporar ou fazer ela abrir em uma página nova. Então o que eu quero é incorporar, é colocar essa página dentro da minha página do Moodle. Então eu vou clicar em exibir a descrição e as outras informações não são necessárias. Ao clicarmos em salvar e mostrar, ele vai carregar então a minha página dentro do Moodle. Então eu não criei um link para ir para a página, e sim incorporei essa minha página dentro do próprio Moodle. Vejam, essa é a página e essa aqui é a incorporação. Esse menu está aqui em cima. O meu menu aqui, porque eu tenho um espaço maior, está do lado esquerdo. Certo? Bom, então esse foi mais um vídeo sobre incorporar uma página externa a uma das suas páginas do Moodle. Vejo vocês no próximo vídeo. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho